Se me for para mim jogar no Benfica, bom, jogar no Benfica foi um sonho que se tornou realidade. Eu sou benficista desde criança, o Benfica é tudo que um jogador pode desejar. É um clube enorme, com adeptos empolgantes e apaixonados, enfim, vestindo esta camisola é algo indescritível, pese embora a exigência que isso representa. Para se perceber o amor ao clube, gostaria de partilhar convosco alguns fatos que retratam essa realidade. Naquele tempo, as sapatilhas eram compradas pelos jogadores. A esposa do nosso excepcionista, o senhor Raio, de Deus o Tenha, fazia os lanches que nós ingeríamos antes dos jogos, quando os jogámos ao norte para realizar os mesmos. E até a marca das camisolas era desconhecida. Nós costumávamos brincar entre nós, dizendo que a camisola era comprada na feira de Carcavelos. Mas o que importa era realmente representar este grande clube. Recordo-me ainda com a emoção de algumas conquistas e vilões. Melhor jogador em vários torneios. E um prémio gandula, o melhor da modalidade, neste caso em 1901 ativo. Destacaria como melhores momentos ao serviço do Benfica, a conquista do campeonato nacional em 1901 e uma taça de Portugal. Ambos em disputa direta com um dos nossos maiores rivais do Sporting Club de Portugal. Recordo que agora para o campeonato fomos disputar o encontro a Namba a Valar. Estávamos a perder 2 a 0 e 14 a 8 de 6 a 7. Já lembro que na altura os 7 a 0 e 15 pontos. Conseguimos ganhar o 6 a 7, dar a volta ao jogo e vencer por 3 a 2. Outro jogo também emocionante foi o final da taça de Portugal despertada em Almada. Onde acabámos também por vencer o Sporting Club de Portugal por 3 a 2 perante 4 mil espectadores. Portanto, jogos extremamente vibrantes e empolgantes que me marcaram muito. Portanto, uma palavra que me oferece dizer é obrigado Sporting Club de Portugal por tudo o que me proporcionaste e um voto de que o sucesso acompanhe todas as novidades em que o Benfica se encontra envolvido. Viva o Sporting Club de Portugal! Viva o Sporting Club de Portugal!